Supremiveículos.com.br, este é o endereço eletrônico que você pode realizar o sonho do carro novo esta semana. Você, autônomo, aposentado, pensionista, produtor rural, não conseguiu crédito, vem para a Supremiveículos. Aqui eu aprovo o teu crédito sem comprovação de renda. Anote, anote a primeira de hoje, porque hoje ele está animadão, hein gente? Então, você que está passando pela TV, pode sentar e anotar, porque eu já começo falando de Civic. Por quê? EXS Automático Único Dono, uma entrada pequenininha, mensagem de quanto, amigo? 929. Ah, mas eu sei que você vai melhorar quanto? Vamos fazer 899 só hoje. Só hoje, para você que está assistindo o programa Pense Alto. Quer um CrossFox? Tem aqui na Supremive para você, no 2008, completasso. Entrada e mensagem de quanto? Pode abaixar, vai. Vai de 759, vamos fazer 699 hoje. 699 para você, telespectador do programa Pense Alto. Fala de novo sobre o crédito. Vem para cá, aposentado, pensionista, autônomo, produtor rural. Aqui compra sem comprovação de renda. E já vai adicionando o WhatsApp da loja 15. 9-7-4-0-3-7-5-4-8. WhatsApp, eu tenho o Corsa Joy. Ano 2006, entrada pequenininha demais. E as mensagens de quanto, amigo? Super econômico esse carro, hein? Parece que é de 479. Esse eu nem vou pechichar, porque eu sei que no mercado está barato demais. Não tem como baixar esse valor. E para fechar muito bem, vamos falar de Volkswagen. Gol City ano 2003, oito válvulas para você. Entrada pequenininha e mensagem de quanto, Cláudio? 499. Eu sei, dá para baixar? Dá, vem para cá que a gente vai abrir. É isso aí, 499 você já tem, mas você vai falar com o Cláudio e ainda vai abaixar nessa parcela. Endereço eletrônico da loja. Supremiveículos.com.br. Mas eu sei que você curte atender o seu cliente ali, pontualmente. Dedicação total a você, vem tomar um cafezinho. Vem para a loja, vem para a loja. Avenida Ipanema, que número? 1659. Telefone para o pessoal te ligar agora. DDD 15 3035 1100. É, crédito especial para? Autônomo, aposentado, pensionista e produtor rural. Não perde tempo, gente. A Supremiveículos sempre surpreendendo você, então. Vem hoje para cá.